Boa noite a todos, a graça e a paz de Jesus, quem está ao vivo, Deus te alcance, te encontre aí, onde você estiver. Nós vamos ler a palavra de Deus na carta de Paulo a Timóteo, a primeira carta, no capítulo 2, a primeira carta de Paulo a Timóteo, capítulo 2. Eu leio apenas o verso 5, que termina com uma vírgula, portanto não termina. Mas eu vou ficar até a vírgula mesmo, não tem problema. Primeira de Paulo a Timóteo, capítulo 2, eu leio só o verso 5. Há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, homem. Há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, homem. Há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, homem. Vamos orar? Baixe a sua cabeça, vamos orar. Deus, nosso Pai, bendito, pedimos-te o sopro do teu Espírito Santo sobre nós, para que a tua palavra revelada encontre cada um de nós, encontre os nossos corações, nossas mentes, nossa consciência e produza fruto em nós, para a glória do teu nome e para o nosso bem. Te pedimos assim, Pai, em nome de Jesus. Amém. O ano de 2017, esse ano, está sendo marcado, dentre tantas coisas, a maioria delas, inclusive, bem ruins, o ano de 2017 está sendo marcado pelo aniversário da Reforma Protestante, mais precisamente, as celebrações de 500 anos de aniversário da Reforma Protestante. 500 anos de aniversário da Reforma Protestante. Mais precisamente o mês de outubro, e mais precisamente a data de 31 de outubro, quando se celebra esse evento ocorrido ali na Europa, na Alemanha, que se espalha para a Inglaterra, que se espalha para a Escócia, que se espalha para a França. Esse evento que tem como duas grandes personagens, o francês João Calvino e o alemão Martinho Lutero. Esse evento religioso ocorrido em 1517, no século XVI. Então, estamos celebrando 500 anos da Reforma Protestante. E nós somos uma igreja batista. Nós somos uma igreja cristã, evangélica, batista. E os batistas têm pelo menos aí, ou quase uns 500 anos. Nós não somos uma igreja que nasceu ontem. Nós fazemos parte de um movimento, de um movimento cristão que tem 500 anos. Nós temos tradição, nós temos 500 anos de história. E somos protestantes por isso. Nós somos filhos, herdeiros da Reforma Protestante. Temos 500 anos de história. 500 anos protestando, nós estamos. E a Reforma Protestante é um momento maravilhoso. É um dos grandes avivamentos do cristianismo, ou da fé cristã na história. 500 anos de reforma. Nós não podemos passar 2017 sem falar dos 500 anos de reforma. Então, hoje eu queria começar a falar um pouco sobre 500 anos de Reforma Protestante. O que isso tem a ver com a gente? O que isso tem a ver com você? Por que é importante a gente celebrar os 500 anos da Reforma Protestante? Naquele tempo ali, em 1517, o que caracterizava o mundo religioso, ou o movimento cristão, era a hegemonia quase que absoluta da Igreja Católica Apostólica Romana. A Europa era cristã, e cristã conforme a Igreja Católica Apostólica Romana. O que caracterizava esse movimento era que a Igreja mandava em tudo. E quem não concordava com a Igreja ia para a fogueira. A Igreja mandava não apenas nas questões religiosas, mas mandava nas questões políticas, mandava na ciência, mandava na economia, mandava em tudo. A Igreja mandava em tudo. O poder político e o poder da Igreja estavam unidos, era praticamente uma coisa só. A autoridade, em nome de Deus, era uma autoridade que estava no altar da Igreja, e uma autoridade que estava, pela força da Igreja, estava também no trono. os reis que governavam a Europa estavam submissos a essa autoridade exercida pela Igreja Católica Apostólica Romana, em nome de Deus. Desde a conversão de Constantino, o imperador romano Constantino, lá pelos idos dos anos 320, 320, 325, aliás, tem muita gente que questiona se Constantino se converteu mesmo ou não se converteu. Mas desde o tempo em que Constantino se converte à fé cristã, e o cristianismo, então, deixa de ser perseguido pelo Império Romano, e vai se tornando, aos poucos, até que se consolida mesmo, a religião oficial do Império, a esse amálgama, a essa junção entre o poder da Igreja e o poder do Estado, o poder do Império e o poder da Igreja. Isso está misturado. A Igreja, portanto, é rica, a Igreja é poderosa, a Igreja está presente em tudo, a Igreja fala de tudo. E é um momento, assim, bastante complicado ali, porque a Igreja, evidentemente, se perde, quando a Igreja é política, e quando o rei e o bispo são pessoas que se confundem, evidentemente que a Igreja se perde. Dali a pouco não se sabe mais se o bispo é uma pessoa que responde à sua consciência, responde a Deus, ou se o bispo e a autoridade religiosa é uma pessoa cuja consciência responde ao imperador ou responde ao rei. E a Igreja se perde. A Igreja poderosa, a Igreja rica, a Igreja dona de tudo, até que surgem uns camaradas que, por razões diversas, que eu espero daqui para frente começar a falar, até que surgem uns camaradas que começam a protestar. Eles protestam. Eles protestam e dizem o seguinte, olha, a Igreja está equivocada. A Igreja está falando em nome de Deus, mas o que ela fala em nome de Deus, Deus não concorda. A Igreja está equivocada e nós protestamos. E nós dizemos que a Igreja precisa parar de falar o que está falando e a Igreja católica apostólica romana precisa parar de fazer o que está fazendo. Aí é que surge essa explosão, esse avivamento que a gente conhece hoje como a reforma protestante e que a gente está celebrando 500 anos. Nesse momento ali, há uma coisa muito importante que é dita ou pelo menos algumas coisas muito importantes que são ditas pelos reformadores ou pelos que protestam. E eu escolhi para hoje à noite três coisas. A primeira coisa que os protestantes dizem, a primeira coisa que eles afirmam, a primeira grande verdade, porque os protestantes eles estão querendo trazer o movimento cristão de volta às suas origens. E para voltar às suas origens, os protestantes dizem o seguinte, olha, o chamamento de Deus é individual e pessoal. Deus chama cada pessoa e Deus fala com cada pessoa e cada pessoa é responsável por si mesma diante de Deus. primeira coisa que os reformadores falam assim, o relacionamento das pessoas com Deus não tem intermediários. Por isso que eu fiz questão de ler e começar a ler Timóteo 2,5. Há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo. Ponto. Não tem ninguém no meio do caminho, mas naquela época existia sim, existia a igreja no meio do caminho. Existia a igreja como intermediária. Existia a hierarquia da igreja como intermediária entre Deus e os homens. Era a igreja quem fazia a distribuição do sagrado. Era a igreja quem dizia o que era a verdade. Era a igreja quem dizia quem poderia se relacionar com Deus. Era a igreja quem dizia em que termos era possível que uma pessoa se relacionasse com Deus. Era a igreja quem controlava, quem tutelava, quem marionetava a peregrinação espiritual dos seus fiéis. Era Deus, a igreja e depois o povo. Os reformadores disseram assim, não, não é assim. É Deus e o povo. Jesus Cristo no meio e todo ser humano, toda pessoa é responsável por si mesma diante de Deus e cada pessoa é responsável por responder ao chamamento de Deus que é pessoal, individual. Isso foi uma grande revolução. É questionar a hierarquia religiosa e esse poder hegemônico, essa autoridade que vem de cima para baixo, vem de Deus, passa pelo clero e chega no povo. Os reformadores disseram, não, não tem o clero no meio, tem Deus, Jesus Cristo e todo mundo. Isso é extraordinário, é maravilhoso. E quando os reformadores disseram isso, eles disseram quase que automaticamente uma segunda coisa. Eles disseram que todos nós somos sacerdotes de nós mesmos. Que não existe ninguém que seja seu sacerdote, ninguém que responda por você, ninguém que faça mediação da sua vida com Deus, ninguém que fale em seu nome e ninguém que fala em nome de Deus para você. A única pessoa que fala em nome de Deus para você é o Espírito Santo, que é o próprio Deus. Mais ninguém. E diz então que todos nós somos sacerdotes. Essa casta clerical, essa hierarquia desmorona. Ela não é mais necessária, aliás, desde a cruz de Cristo deixou de ser necessária. todos estamos nivelados. Então nós somos sacerdotes de nós mesmos. O que significa que o poder não vem assim de Deus para a igreja ou para o trono do rei e depois para o povo. Não. O poder vem de Deus para o povo e o povo delega poder às suas autoridades humanas. Quem tem mais poder é o povo, não é o rei. Quem tem mais poder é o povo, não é o clero, não é o papa, não é o bispo, não é o pastor. Quem tem poder é o povo. Por quê? Porque não tem ninguém entre Deus e o povo. E é isso que quer dizer que nós somos sacerdotes de nós mesmos. e temos que responder por nós a Deus. E temos essa prerrogativa maravilhosa, temos essa liberdade e temos essa responsabilidade para com a nossa própria caminhada espiritual. Nós não vivemos debaixo da tutela de ninguém. Ninguém é nosso sacerdote. Essa conversa que você ouve aí hoje, por exemplo, que fulano está debaixo da cobertura do ciclano. Cobertura é o diabo. Nós estamos debaixo da cobertura do Espírito Santo. Não tem ninguém cobrindo a gente. Que autoridade humana vai dar cobertura para você, para mim, para nós? Nós não temos. Nós não temos nenhuma autoridade a quem devemos satisfação em termos da nossa relação com Deus. Só devemos satisfação a Deus. Por exemplo, o Martinho Lutero, quando é chamado para se explicar, ele diz assim, olha, eu não tenho o que me explicar. Eu só devo satisfação a Deus. Mas eles dizem assim, as autoridades religiosas da época, dizem assim, você tem que se retratar. Ele diz, não é razoável que um homem se retrate, senão que obedeça apenas a sua própria consciência. Isso é protestante. Eu e Deus, Deus e eu. Há um só mediador entre Deus e eu. Jesus Cristo. Só. Eu sou meu próprio sacerdote. eu não preciso procurar ninguém para que fale com Deus em meu nome. Eu não preciso procurar ninguém para que adore a Deus em meu nome. Eu não preciso confessar o meu pecado a ninguém para que Deus perdoe o meu pecado. Eu e Deus. Por meio de Jesus Cristo, porque há um só mediador entre Deus e os homens. Quem? Jesus Cristo. Agora, isso traz uma terceira afirmação dos reformadores. Que se é verdade que todos nós somos sacerdotes de nós mesmos e que não existe autoridade e hierarquia humana sobre nós e que nós somos responsáveis por responder ao chamamento de Deus para nós, nós precisamos conhecer a Bíblia Sagrada. A Bíblia Sagrada precisa estar na nossa mão. Ela precisa ser mexida. Precisa ser rabiscada. Desculpa. Assim, por exemplo, os muçulmanos, eles não, eles tratam o Alcorão se tiver um risco na capa. Nós não. Aliás, eu gosto muito da minha Bíblia, que eu mexo nela, viro, enrolo, seguro, dobro, rabisco, tem um monte de sermão aqui, muita colinha. Bíblia, tem que estar na sua mão. A Bíblia não pode ser um livro que fica na biblioteca da igreja, que fica guardado no Vaticano. Não pode ser um livro que esteja numa língua que o povo não fala. Então, os reformadores, o que eles fazem? Traduzem a Bíblia para a língua do povo. Aí, a Bíblia vai para a mão do povo. Olha que impressionante, era uma época em que a Bíblia estava, por exemplo, em latim e a missa era celebrada em latim e o sacerdote ele ficava de costas para o povo e de frente para Deus falando em latim e que ninguém entendia nada. Os reformadores falam, ei, para com isso. Eu tenho que falar com Deus direto e Deus tem que falar comigo. E se eu tenho que falar com Deus e Deus tem que falar comigo, é bom que você aí fique de frente para mim e fale a minha língua. E, aliás, é muito bom que você, que tem um livro na mão, você traduza esse livro aí para eu poder ler também. Para eu saber se você está me enganando ou não está me enganando. Para eu saber se o que você está me ensinando realmente está na Bíblia, está na Escritura Sagrada, está nesse texto que nós acreditamos e chamamos Palavra de Deus. Então, os reformadores disseram, olha, a Bíblia na mão do povo. Cada um vai ler e vai entender a Bíblia. Porque o Espírito Santo de Deus é Ele quem nos convence do nosso pecado, da justiça de Deus, do juízo de Deus. É o Espírito Santo de Deus quem nos faz lembrar e entender tudo que Jesus nos ensinou. é o Espírito Santo de Deus quem nos guia a toda a verdade. Então, eu vou pegar a Bíblia, eu vou ler a Bíblia, eu vou entender a Bíblia. Eu vou estudar a Bíblia. Eu vou pesquisar a Bíblia. Veja, na sua Bíblia tem um texto muito bonito de Atos, capítulo 17, versículo 11, que fala dos cristãos da região da Bereia, os bereanos. Bereano é diferente de presbiteriano, luterano. Bereia é uma região. Lá do tempo de Jesus. Os cristãos da Bereia, os bereanos, eles ouviam os apóstolos falando e conferiam nas Escrituras, no caso deles, ainda a Bíblia hebraica que nós chamamos de Velho Testamento. A Bíblia que Jesus chamou de Moisés e os profetas. Então, os cristãos da Bereia ouviam as pessoas, os apóstolos, dizendo que Jesus de Nazaré era o Messias e que ele ressuscitou e que houve profecia a respeito dele. Então, os cristãos da Bereia iam olhar lá onde que o profeta falou, onde está na lei de Moisés isso que está ensinado para nós. E eles examinavam para ver se o ensinamento dos apóstolos era coerente com as Escrituras Sagradas. Então, olha que coisa maravilhosa e que bonito isso que os reformadores afirmaram e que hoje nós somos gratos a eles e a esse movimento chamado Reforma Protestante. Eles disseram, olha, o chamamento de Deus é individual e pessoal. Cada um tem que responder a Deus. E nós acreditamos que toda pessoa que estudar a Bíblia será guiada pelo Espírito Santo e por si mesma chegará ao entendimento e receberá a revelação da verdade. E por isso nós somos sacerdotes de nós mesmos e não tem nenhuma hierarquia humana entre Deus e nós. E é por isso que a Bíblia tem que estar traduzida, tem que estar na mão do povo, o povo tem que estudar a Bíblia. Bom, mas para o povo ler a Bíblia, estudar a Bíblia, tem que aprender a ler. O índice de analfabetismo, quer dizer, eram muito poucos os alfabetizados. Aí a gente começa a estudar a Bíblia, a gente começa primeiro a aprender a ler, porque nós somos o povo do livro, a gente tem que estudar, tem que aprender a ler, e aprender a ler para ler a Escritura Sagrada. Sabe que impressionante como começa a escola bíblica dominical nas igrejas, durante a Revolução Industrial, as pessoas queriam aprender a ler. e teve um pastor que disse, eu vou ensinar as pessoas a ler e vou ensinar com a Bíblia. Então, criou-se a Escola Bíblica Dominical. A Escola Bíblica Dominical não era uma escola de religião, era um programa de alfabetização baseado na Bíblia Sagrada. as pessoas vão aprender a ler, vão ler a Bíblia, elas vão receber o sopro do Espírito Santo, vão receber a revelação de Deus, vão se encontrar com Jesus e elas vão assumir a sua responsabilidade de responder a Deus o chamamento que Deus está fazendo. Isso é extraordinário. Não é por isso que nós estamos aqui hoje à noite. Isso é extraordinário. Agora, por causa dessas afirmações dos reformadores, há três coisas que eu acho que são muito importantes. Porque nós somos responsáveis diante de Deus, somos sacerdotes de nós mesmos e a Bíblia está na nossa mão. Há três coisas também que são importantes. A primeira é que eu gosto muito de ser protestante. Protestar. Gosto de protestar. nós somos protestantes, nós somos o povo que protesta. Isso está na nossa índole, está na nossa gênese como herdeiros da reforma. Nós protestamos. Por quê? Porque nós não nos submetemos cegamente a nenhuma autoridade. A única autoridade a que nós submetemos em termos absolutos é Deus. e não venha você falar para mim que você ouviu a voz de Deus e que eu tenho que obedecer o que você está dizendo que ouviu. Porque eu sou protestante, meu amigo. Eu não acredito em gente que diz para mim que ouviu a voz de Deus, eu acredito na voz de Deus que eu ouvi. Porque eu tenho que responder a essa voz. Eu não posso dizer para você assim, olha você ouviu a voz de Deus que legal então responde aí que eu estou junto. Não. Eu tenho que ouvir a voz. E toda vez que alguém vier para mim dita regra na minha vida eu vou protestar. Eu vou dizer assim um minutinho um minutinho deixa eu ver se é assim mesmo. Um minutinho um minutinho isso aí não faz sentido para mim. Um minutinho um minutinho isso aí não tem nada a ver isso não tem nem pé nem cabeça. Eu vou ficar aqui preso a minha consciência e aquilo que Deus está falando comigo e eu vou olhar na Bíblia sagrada. Faz parte de nós. É por isso que o mundo protestante é uma bagunça. Por isso que tem igreja para tudo que é lado. Há um historiador do movimento evangélico protestante no Brasil que ele diz o seguinte que a ênfase da igreja católica é a unidade. tem beneditino tem franciscano vicentino carmelita jesuíta mas todo mundo dentro da mesma igreja debaixo da mesma autoridade reconhecendo a autoridade do papa nós não temos papa tem uns caras que acham que são papa mas nós não temos papa né tem uns caras que acham que eles são super ungidos pai póstolo não é o deus do céu isso é um negócio que eu vou te falar uma coisa não faz sentido na nossa tradição protestante um sujeito querer tutelar a vida de ninguém nós não temos papa por isso que a igreja católica apostólica romana tem uma ênfase na unidade nós protestantes temos uma ênfase na verdade por isso que a gente vive brigando briga aqui abre uma igreja ali na esquina aí briga na esquina abre outra aí briga e abre outra aí briga e abre porque nós somos protestantes a gente vive protestando a gente protesta a gente protesta porque a gente não acredita e não aceita ninguém ditando regra na nossa vida porque Jesus Cristo nos libertou dessa tirania de uma hierarquia humana dizendo pra mim o que eu tenho que crer e a maneira como eu tenho que viver eu vou ouvir Deus falar comigo eu vou estudar essa bíblia e aí sim eu vou ver o que eu vou fazer pode ser até que eu concorde com você mas quando eu concordar com você eu já não estou seguindo a sua verdade eu estou seguindo a verdade de Deus na minha consciência é por isso que eu vivo protestando e eu tenho não apenas a liberdade é por isso que a gente é meio anárquico a gente gosta de protestar questionar perguntar não apenas a gente tem a liberdade mas a gente tem responsabilidade 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 tem um pessoal que acha que todo mundo está livre para interpretar a bíblia meia calabresa meia portuguesa não é bem assim nós temos nós defendemos o livre exame da escritura mas é uma grande tolice nós queremos interpretar a bíblia sozinhos querermos interpretar a bíblia sem a história sem a igreja sem tudo que o espírito santo foi falando nós temos dois mil anos de história desde a ressurreição de Jesus aí vem um sujeito e acha que ele descobriu uma verdade espiritual nova que Deus revelou só para ele no monte quando ele estava orando isso foi o diabo que falou com ele foi um anjo disfarçado um anjo do demônio disfarçado de anjo de luz nós temos uma responsabilidade porque a nossa liberdade não é incondicional e restrita cada um é livre para pensar o que quer acreditar no que quer viver do jeito que quer nós temos a escritura e quando Paulo apóstolo por exemplo escreve a igreja de Corinto ele diz assim no capítulo 14 olha eu recomendo que vocês quando estiverem reunidos um fala em língua o outro interpreta um tem revelação outro tem profecia um levanta e canta um salmo mas olha façam isso daí de tal de tal de tal maneira que todo mundo possa julgar e lembre-se que Deus não é Deus de confusão é Deus de paz então a gente tem que se submeter ao julgamento também porque do mesmo jeito que a gente protesta tem gente que protesta contra nós e aí quando eu venho aqui digo assim olha a bíblia diz isso 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 e eu protesto que o outro lado aquela igreja está ensinando aquilo 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 aí você pode levantar e falar assim para mim oh Ed eu também protesto aí que você falou me mostra aí na bíblia porque nós temos responsabilidade nós temos a nós temos a obrigação de responder responder a Deus responder a Deus e respondermos uns aos outros nós não acreditamos na hierarquia que impõe uma verdade uma vontade sobre nós mas nós acreditamos sim que o Espírito Santo de Deus acrescenta à igreja aqueles que vão sendo salvos e a comunidade vai construindo o seu discernimento coletivo o seu capital de interpretação da escritura e cada um de nós é livre para examinar a bíblia à luz desse capital da história e tem que dar a resposta tem que dar a resposta por isso que eu gosto de ser protestante a nossa experiência protestante é inteligente Deus é inteligente escreveu um livro Deus é inteligente pensa nisso Deus é inteligente ele escreveu um livro um livro tem começo meio e fim um livro tem necessidade de ser interpretado um livro precisa ser estudado a gente tem que estudar ler e Deus falou assim quando escreveu um livro você é inteligente eu acredito que você é inteligente então lê aí o livro que eu escrevi para você e quando você lê o livro que eu escrevi para você você vai entender primeiro porque fui eu que criei você a minha imagem a minha semelhança então você é inteligente e segundo que o meu espírito vai soprar em você e iluminar o seu entendimento você vai entender o que eu estou falando então Deus nos dá esse assim ai Deus que me perdoe mas você pode protestar eu vou falar o que eu quiser falar e você protesta se não entendeu ou não gostar Deus assim ele deu um crédito para a gente Deus tem fé na gente e Deus tem base para ter fé na gente ele nos criou ele soprou o Espírito Santo sobre nós então eu imagino que um anjo vai falar assim para Deus Deus você tem certeza que esses caras vão entender e Deus fala assim tenha tudo eu criei tudo gente inteligente e o Espírito Santo vai guiar vai iluminar então eles vão entender e isso que Deus dá para nós esse voto de confiança que Deus dá esse passo de fé na nossa direção faz de todos e cada um de nós protagonistas da nossa própria história eu acho isso extraordinário você é é você quem está escrevendo a sua história e olha que assim que pecado a gente está cometendo no Brasil hoje de ter uma igreja evangélica assim chamada analfabeta biblicamente analfabeta que não estuda não conhece a doutrina não conhece a sua fé não sabe o que crer não sabe explicar a sua fé não sabe achar o livro de Gálatas o cara não sabe achar Gálatas vai debater comigo no Facebook rapaz é meu favor desculpa não pode tem que estudar você tem que saber o que você crê você tem que ter o seu critério para saber se a voz que está sendo dita para você é uma voz que é a voz de Deus ou se é a voz de um louco aí religioso que acha que é Deus que recebeu iluminação sabe de onde aí faz suicídio coletivo vem um louco aí e faz um suicídio coletivo faz todo mundo tomar veneno e morre todo mundo vem um louco e cria uma seita e todo mundo segue a seita eu ouço cada coisa nesse país que eu falo não é possível que esse povo é o povo da Bíblia uma religião de clichê uma religião em que as pessoas terceirizam terceirizam a sua experiência de fé não honram o fato de que Deus escreveu um livro e colocou na sua mão isso é maravilhoso você é o protagonista da sua peregrinação espiritual nós fazemos isso em comunhão nós fazemos isso em comunidade mas aqui ninguém é autoridade em nome de Deus na vida de ninguém a gente tenta um facilitar a vida do outro mas a autoridade é Jesus Cristo e ele fala aqui há um pregador que eu gosto muito Oswald Smith ele diz assim que Deus muitas vezes fala através de sonhos e visões que Deus às vezes não Deus às vezes fala através de sonhos e visões muitas vezes fala através das pessoas e sempre fala através da palavra há coisas que você ouve de Deus no seu coração e que são suas e somente suas e servem para você e somente para você são respostas de Deus para a sua vida o direcionamento de Deus na sua vida é a sua experiência é uma voz que Deus tem que é para você porque ele conhece você ele sabe os fios de cabelo da sua cabeça aliás ele sabe quantos fios de cabelo você perdeu hoje Deus sabe ele sabe o que você pensa antes de você pensar ele sabe o que você vai falar antes da palavra chegar na sua boca Deus conhece você ele sabe o jeito de falar com você então tem coisas que Deus fala e ele fala para você só com você e tem coisas que Deus fala para nós fala para a comunidade fala para a família gerando consenso gerando paz gerando unidade gerando comunhão que a nossa caminhada cristã é comunitária nossa experiência com Deus é pessoal mas a nossa caminhada cristã é comunitária nós nós fomos batizados formando um corpo nós fomos mergulhados no corpo de Cristo então a nossa caminhada é comunitária mas isso tem que passar pela palavra de Deus pela palavra de Deus e você tem que responder o que Deus está fazendo com você está falando com você é bom assim a gente ter experiências arrebatadoras ter um auditório arrebatado emocionalmente é de vez em quando mas é bom a gente caminhar com Deus com discernimento com entendimento a luz da verdade revelada na palavra nós somos transformados não de arrepio em arrepio nós somos transformados pela renovação do nosso entendimento nós não conhecemos a Deus senão guiados pelo Espírito Santo a toda verdade e conhecemos a verdade e a verdade nos liberta então que extraordinário esse tempo em que nós estamos celebrando reforma 500 anos protestando afirmando que o chamado de Deus é pessoal e cada um de nós é responsável diante de Deus pela sua própria peregrinação espiritual é bom você saber isso que Deus vai pedir contas da vida que ele te deu Deus vai pedir contas porque a vida ela é doada mas ela também é requerida Deus te deu mas ele vai te chamar para saber o que você fez da sua vida não é assim que Jesus fala com aquele homem você vive como um louco mas essa noite pedirão a tua alma você vai ter que comparecer diante de Deus e se explicar e não adianta chamar tua mulher que fica orando por você não que é você não adianta chamar teu pai que é pastor teu avô que é obreiro da assembleia de Deus não é com teu avô não é contigo contigo você vai ter que responder para Deus eu vou ter que responder para Deus aliás eu acho que Deus faz isso com a gente toda noite a gente deita a cabecinha no travesseiro o Espírito Santo vem lá e e aí e graças a Deus que ele faz isso com a gente senão a gente já tinha ido então a gente responde a gente é guiado a gente é responsável a gente é sacerdote da gente mesmo a gente tem a escritura na mão a gente gosta de protestar e questionar porque é isso mesmo mas a gente tem que ter responsabilidade e a gente tem que assumir o protagonismo faça uma pergunta para você mesmo imagina que passou um furacão aqui ele desviou da Flórida voltou passou no Brasil morreu tudo os crentes do Brasil sobrou só você agora você tem que evangelizar o Brasil de novo só você sozinho você sabe por onde você começa eu lembro que eu fui servir o exército por prestar meu serviço militar na verdade é isso eu estava no segundo ano da faculdade seminário tinha que trancar a matrícula foi uma desgraça foi uma tragédia mas teve um pastor que quando viu que eu tinha cortado meu cabelinho cabelinho que nem soldado ele me chamou no canto e falou o que aconteceu? eu falei é, deu ruim para mim olha aí aí ele olhou para mim e falou assim meu filho Deus precisava de um homem da confiança dele lá naquele quartel escolheu você você vai desapontá-lo aquilo mudou mudou a maneira como eu passei aquele período infernal mudou eu falei Deus conta comigo conta comigo se o senhor precisava de alguém da sua confiança aqui conta comigo eu estou de joelhos estou com a tua palavra e eu vou testemunhar esse evangelho da graça de Deus vou ser protagonista aqui vou fazer diferença com o evangelho em nome de Jesus cheio do espírito para a glória de Deus lá não adiantava não tinha série de conferência musical de Natal não tinha nada era eu e a trindade e aquele negócio todo é assim que a gente está no mundo e isso é maravilhoso imagina você entrar amanhã claro que você não vai fazer assim mas você entra amanhã no lugar onde você trabalha olha para as pessoas do tipo assim sabe que Deus tem uma pessoa aqui que ele confia né eu é isso é isso quando você estiver numa rodinha de amigos de amigas você diz assim você sabe que aqui nessa rodinha tem uma pessoa que conhece a Deus né eu é isso seja protagonista quando você estiver no grupinho do whatsapp você diz assim ó aqui nesse grupo tem uma pessoa que conhece a Deus e que Deus confia eu viva desse jeito tenha na sua boca a palavra temperada explique a sua fé a razão da sua esperança enfim isso é reforma protestante isso é reforma protestante a gente não não tem uma experiência com Deus que alguém tem em nosso nome não a gente tem uma experiência com Deus é isso que nós os crentes dizemos que você tem que aceitar Jesus como seu salvador pessoal é seu no seu coração você tem que convidar Jesus pra vir morar no seu coração então é sua experiência com Deus isso é maravilhoso isso é reforma protestante nos próximos domingos a gente vai conversar eu espero que o espírito de Deus traduza pra você e que então que seja lindo isso eu convido você a ficar em pé e nós vamos terminar fazendo uma oração porque a primeira de todas as nossas respostas pra Deus é sempre uma oração então eu queria que nós nos despedíssemos hoje à noite fazendo uma oração mais da tua vida em nós vem manifestar mais da tua graça em nós vem manifestar mas não é um nós assim se a gente pudesse mudar a letra se coubesse na métrica a gente colocaria assim mais da tua vida em cada um de nós e em todos nós vem manifestar mas em cada um a nossa experiência pessoal cada um a sua experiência com Deus a experiência do seu irmão a sua experiência com Deus vamos terminar fazendo essa oração que a vida do Senhor se manifeste em cada um de nós e em todos nós para a glória de Deus amém 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 contigo sempre em teus atos descansar desfrutar da tua santa luz é o que queremos Temos paz, Tua graça nos conforta, Teu socorro, nossa paz. Tua palavra eterna, nosso pão, alimento que faz. Mas a Tua vive em nós, paz de Ti, Senhor. Nossa alma clama a glória por Ti, bendito Rei. Mas a Tua glória aqui vem para me festar. Enche a nossa vida a glória de Ti, ó Santo Rei, nosso Deus. Tu és monte de riquezas, precioso é o Teu amor. Tua forte mão não para o lugar, proteção divina traz. Santifica as nossas vidas, purifica os nossos pés. Pelo sangue pulo, meu perdão, nova filha, bendição. Mas a Tua vida em nós, paz de Ti, Senhor. Nossa alma clama a glória por Ti, bendito Rei. Pois a Tua glória aqui vem para me festar. Deixe a nossa vida a glória por Ti, ó Santo Rei, nosso Deus. Mas a Tua vida em nós, paz que a Deus. Pelo sangue, te optimize, amor de Ti, Senhor. Tua vida em nós, paz de Ti, Senhor. Glória por ti, bendito o rei. Mais a tua glória vir em manifestar. Deixe a nossa vida glória em ti, o Santo Rei, nosso Deus. Nosso céu.